O Brasil se despede de um grande ídolo do futebol brasileiro. A nação tá de luto. Tem também Eliana reclamando da ausência de Stilio Santos. Tô sentindo sua falta. E ainda, o apresentador da Globo, José Roberto Burnier, sofreu um infarte. Tem também o cantor Natan, o Natanzinho, que deu uma notícia triste para os fãs. Era só uma comemoração, mas parece que não deu certo. Então, com dor ou sem dor, seu bloco social tá começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Deixa eu te fazer um pedido super importante. Por favor, curte o vídeo, deixa sua mensagem, diz de onde você fala. Quem sabe amanhã eu mando um abraço pra você aqui no bloco social. Mas vamos começar esse vídeo de notícias falando sobre a Eliana. A apresentadora do SBT, sem sombra de dúvida, um dos maiores nomes da emissora de Stilio Santos. Deu uma entrevista ao UOL e ela acabou falando sobre o seu Stilio, o dono do baú que muita gente tá sentindo falta na TV. A famosa confirmou que também sente falta do patrão na televisão e fez questão de elogiá-lo. Claro, elogiar o Silvio Santos é muito fácil. Você concorda ou discorda? Mas a Eliana disse, tem um sentido muita saudade dele, que ele está mais próximo. Ele é um mestre pra mim, sempre será. Mas entendo que o Silvio está no momento de se dedicar à vida e à família e tem se dado esse tempo. Disparou a famosa, que ainda revelou sentir muita, mas muita gratidão do dono do baú que deu espaço pra ela lá no Bom Dia em Companhia no final dos anos 90, início dos anos 2000. Muita gente lembra que Eliana era cantora do Banana Split. Mas e você que tá aí do outro lado? Tem sentido falta de Silvio Santos na TV? Será que Silvio é com certeza, sim ou não, o maior nome da história da TV brasileira? E se você também, como Eliana, pudesse mandar uma mensagem para Silvio Santos? O que você diria? Me conta aí. Vamos pra segunda notícia. Pra falar do José Roberto Bourdieu, apresentador da TV Globo que deu um grande susto em muita gente. Pois é, na última sexta-feira, ainda ano passado, 29 de novembro, ele que tem 63 anos sofreu um infarto. Tudo começou a acontecer depois que ele deixou o Plim Plim após comandar o SP2. Segundo ele, eu fui para o sírio-libanês dirigindo. Eu não sabia que estava infartando, mas o médico, Roberto Calil, me internou. Tive um bloqueio total da principal artéria do coração, revelou ele nas redes sociais. O jornalista passou por uma angioplasia na madrugada de sábado, 30. Ou seja, pelo tratamento das obstruções das artérias do coração por meio de um cateterismo. O famoso ainda brincou. Granhei um stand, um balãozinho e uma nova vida. Estou na terceira vida. Estou bem, graças a Deus. Vale lembrar que José Roberto Bourdieu já sobreviveu a um câncer na boca, na região da língua, e se curou. Agora, um infarto. Então, segundo ele, está realmente na terceira vida. Bourdieu vem sendo substituído pela repórter Ana Paula Campos, desde então, no SP2, para a turma que mora em São Paulo. O profissional ficará em supervisão e ainda não tem data para receber alta e nem voltar ao trabalho. E claro, a gente fica torcendo muito por ele. E aí, se você passasse por um susto desse e ganhasse a oportunidade de vencer um câncer, um infarto, o que você faria para comemorar? O que você faria? Me conta que eu quero saber. Vamos para a terceira notícia. O cantor Natan, ou Natanzinho, é um dos maiores ídolos da nova geração do forró, do sertanejo. E ele desabafou. Infelizmente, vai dar uma pausa na carreira. Confere aí. Fala, galera. Parei agora aqui em casa e vim conversar um assunto muito sério com vocês. Para quem não sabe, vou explicar tudo agora, mais ou menos, o que está acontecendo comigo, tudo o que vem acontecendo. Parei porque queria explicar tudo detalhadamente para vocês. Há uns três meses atrás, eu fui de aminocicado com a Gapilore. Eu falei isso para vocês. Comecei esse tratamento muito intensivo com antibióticos bastante fortes. 14 dias de remédio. E esses remédios, eles me deram muito refluxo. E os remédios que eu estava tomando para refluxo, eu não consegui administrar durante esse tratamento com antibiótico da Gapilore. Isso me causou bastante edema, bastante inchaço nas minhas cordas locais. Esse é um dos elos dessa corrente. São várias causas. E aí eu acabei me prejudicando em bastante momentos de shows que eu estava fazendo durante cada estado. Eu chegava no show com a voz perfeitamente bem, com a fonoaudióloga direto do meu lado, a doutora Vanessa. E com 20 minutos, 30 minutos de show, minha voz sumia totalmente. Do nada. Não conseguia cantar, não conseguia voltar. Tem um vídeo aqui que é tipo meia-noite de 15 eu cantando com a voz e meia-noite de 16 eu sem voz nenhuma. Então é inexplicável. A gente meio que se assustou porque a gente não sabia o que estava causando isso. Sabe? Um dos elos, como eu disse, da corrente é o refluxo. Um desses shows foi um show de Natal, que eu estava na formatura, saí bastante triste. Muito triste mesmo, você não sabe o quanto. E o que aconteceu novamente depois de novo foi no show de Maceió, com café. Eu comecei o show na quinta música, minha voz sumiu. Eu ainda tentei fazer o show sem voz, mas é muito, muito doloroso para um cantor que está querendo cantar no palco, está querendo se expressar ali, ainda num momento tão feliz que estava aquele, eu não consegui cantar. Então saí muito triste. Eu tinha um show em Arcanjos, depois de lá no mesmo dia, não consegui fazer. Eram dois shows no mesmo dia. Saí ainda muito prejudicado, sem a voz restaurar, sem a voz voltar. Postei até uma foto no avião, acho que vocês viram chorando, estava muito abalado, muito abalado do que eu queria. Estar nessa noite também em Recife. Tinha dois shows, um era na praça pública, no Réveillon de Recife, a outra também com os meus amigos do Cavalheira. Gente, vocês não tem noção quanto eu estava triste e abalado. Pode ter certeza, se eu tivesse 5% de voz, eu terei tentado fazer o show em Recife, assim como eu fui tentar fazer no Rio de Janeiro. Que é um sonho para mim, desde moleque, estar num Réveillon de Copacabana, levando meu Nordeste para fora. Como eu disse, meu sonho é levar minha música, minha cultura, levar meu Nordeste para fora. E essa foi uma oportunidade muito, muito grande. Eu fui muito bem abraçado pelo Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de tentar. E à noite, eu estava tentando de todo jeito, tomei medicamento, tomei injeção. Para tentar ficar melhor, para tentar fazer o show em Recife, mas não tinha voz nenhuma. No outro dia de manhã, no dia 31, eu ia fazer o show no Rio de Janeiro, também ainda não tinha voz. Tomei medicamento. Quando foi por volta de 3 horas para 4 horas, a minha voz começou a sujar um pouco. Eu disse, eu vou lá tentar cantar. Cheguei no Rio de Janeiro, na terceira música do show, minha voz já deu uma fraquejada. Já deu uma parada, uma diminuída. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Estava no palco já. Olhei para cima, pedi adeus. Consegui, graças a Deus, fazer uma hora de show no Rio de Janeiro. E graças a Deus deu tudo certo. Quando eu pisei para fora do palco, a minha voz ficou totalmente rouca de novo. Então, esse é o momento de parar. Esse é o momento de me cuidar. É o momento de se juntar com as pessoas que estão me acompanhando, os médicos que estão me acompanhando. Para ver realmente qual o tratamento a fazer. E eu quero voltar para vocês seguro. Eu quero voltar para vocês quando eu estiver com uma voz 100%, cantando, levando essa alegria que vocês sempre vão ver. Como eu sempre disse, aqui dentro do coração, através das minhas músicas. E está bem, me cuidar, ver cada ponto, se é um ponto alérgico, se é ponto de refluxo. Cuidar com fono, mas só voltar bem. Porque eu não quero estar fazendo um show no dia 1º, sem saber se no dia 2º eu vou ter voz para cantar no compromisso do dia 2. A voz volta no dia 3, eu faço um show no dia 3. E a voz para no dia 4, eu não faço um show no dia 4. Eu não quero estar pulando, não quero estar quebrando compromisso. Não quero que as pessoas estejam achando que eu não estou indo cantar. Porque, ah, ficou doente no meu dia. No dia que era o show da minha cidade, no outro dia não ficou doente. Não quero isso, pelo amor de Deus. Como eu disse, eu vou mostrar o vídeo para vocês como estava a minha voz no dia 30. E Recife que sempre me abraçou, Recife que sempre me guardou, fui a texta mais tocada em Recife. Um dos estados que eu mais amo nunca na vida, que eu iria deixar de cantar aí para vocês. Ainda mais, eu tive a 5% da voz. Estava rouco, gente, você não tem noção. Sem voz total, eu teria ido tentar. Não é à toa que tinha um avião fretado me esperando, caso minha voz voltasse para mim. E assim como foi no Rio de Janeiro, ele deixou dois aviões de stand-by. Caso minha voz voltasse, eu ia de qualquer jeito tentar fazer o show. Então eu peço aqui a compreensão de cada um de vocês. Que me ajudem, me abracem nessa causa. Que realmente ama, que realmente entende. Os fãs que estão comigo. Vou mostrar o tratamento todo para vocês durante esses dias. Para o Natanzinho voltar 100%. Como o Natanzinho sempre é alegre. Nunca me deixei baixar a cabeça. Nunca deixei também uma oportunidade de passar por mim as mãos. E eu não aproveitar um sonho de infância. E é isso, gente. Vou me cuidar. Vou voltar 100% para vocês. Levando sempre a alegria, como eu disse, que gosto de levar. Espero que vocês estejam colados comigo nessa. Me abraçando nessa causa. Deixe seu comentário aqui. Muito obrigado por cada mensagem que vocês me mandaram. Vocês foram minha força. Eu me agarrei em Jesus Cristo. E depois em vocês. Cada mensagem que eu recebi me dava mais força para tentar. Para tentar fazer o show. Para não baixar a cabeça. Então vocês são muito importantes. São combustível, como eu sempre disse. Se não fosse Deus em vocês, eu nem estaria aqui. Então, junto comigo. Me abracem. E com certeza a gente vai passar por essa juntos. E vamos voltar. Porque o ano de 2024 é nosso. Feliz ano novo para vocês. Que Deus abençoe. E um cheiro grande do coração. A gente já fica torcendo para as melhoras do Natanzinho. Vamos para a quarta e última notícia. O Adenir Silva. O Denir, lendário massagista do Flamengo. Faleceu na manhã dessa última segunda-feira. Denir lutava contra um câncer no cérebro. O funcionário do clube, há quatro décadas, havia sido internado em 27 de dezembro após complicações em seu estado de saúde. Ele estava afastado das suas funções desde setembro de 2022. Denir sempre foi considerado um ídolo para o Flamengo. E em ocasiões como a Libertadores da América, ele foi o primeiro a levantar a taça. Na vida e na morte, ele foi homenageado pela torcida e pelos ídolos do Flamengo. Descanse em paz.